A nossa reportagem veio hoje ao setor Vila Santa Tereza, em Goiânia, para mostrar o drama de uma mãe. A dona Divina tem um filho viciado nas drogas, usuário de crack. E o segundo filho, porque o primeiro foi assassinado há 15 anos também, pelo mesmo motivo. Já perdi o outro, mais velho que ele, e eu estou tentando fazer tudo para resgatar, para não perder esse. Mas minhas forças já estão acabando também. Não é fácil a mãe ver um filho numa situação do meu e ficar de pé e mão atada. Eu preciso de ajuda, preciso de ajuda para uma internação o mais rápido possível para ele, para tirar ele da rua. Não Divina, a gente pode entrar para mostrar aqui a situação? Não pode, eu quero que você... Vamos lá, vamos acompanhar de perto. Então aqui a senhora mora com ele, é só vocês dois? Eu tenho só ele, mas eu estou morando em Trindade, sabe? Porque ele me expulsou da minha casa, sabe? Na época que eu morava aí no barracão, aí ele pegou e não quis que eu morasse mais, porque eu conheci uma pessoa que viu minha situação, que hoje, até hoje eu estou com essa pessoa, e ele falou que se eu ficasse com essa pessoa na minha casa eu não entraria. Aí eu tive que abandonar essa casa. A senhora foi expulsa de casa pelo próprio filho? Pelo próprio filho. Mostra aqui, Magrão, casas fechadas porque ninguém quer morar, ninguém quer alugar um imóvel por conta desse problema. É, ninguém quer morar porque teme ele desse jeito, ele tem noite que ele não deixa ninguém dormir, ele chega a bater nos vitrôs, vitrôs da minha irmã quebrada, ela que cuida dele, ela que fica aí com ele, ela sabe o que ela está passando, e eu de lá fico sem saber também o que eu faço de cá. Porque essa casa aqui, quando eu morava, eu chegava do serviço, ele tinha arrebentado a porta, eu tinha levado DVD, levava as coisas aqui dentro de casa, vendia tudo para trocar, sabe, a troca das drogas, isso antes do outro morrer, né? Mas só que o outro nunca tirou nada de mim, sabe? O outro foi muito rápido. A dona Luzia é irmã da dona Divina, que é tia do João Henrique, o usuário de drogas. O que a senhora já presenciou aqui e o que ele já fez com a senhora também? Ele já me deu um murro no olho, que graças a Deus eu não estava de óculos, porque se eu tivesse de óculos, tinha arrebentado, tinha perdido até minha zista, tá entendendo? Já arrebentou minha porta aqui, quebrou lá os vitrôs querendo entrar dentro, fora de hora, e eu gritando, não, 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 não adianta nada, e quando ele quer uma coisa, ele vem numa vez assim. Olha só, a mãe preparou o café dele, está aqui, do mesmo jeito, não comeu absolutamente nada, saiu sem se alimentar. E fica essa preocupação. Aqui agora a gente está entrando no quarto do rapaz, ele tem 29 anos. Vou chamar a dona Divina para nos acompanhar aqui. Olha só, a porta foi arrancada por ele. Por ele. É. Chega aí. Um dos momentos de agressividade. Agressividade. Porque se fosse uma pessoa, ele faria o mesmo, né? Agora, o cheiro é muito forte. Aqui é material que ele utiliza para consumir o crack. Olha só. Enfim, um local que realmente não tem condições de ficar. Olha, mostra aqui também, Magrão. Isso aqui é o quê? Isso é o que ele mexe com o crack, né? É o cachimbo. O cachimbo dele, né? O cachimbo usado para fumar o crack. Aproveita então, dona Divina. Olha, para aquela câmera ali. Faça um apelo para quem está nos assistindo, quem pode ajudar o seu filho. Olha, eu faço um apelo, gente. Quem estiver me assistindo, me ajuda eu nessa situação, sabe? Segura na minha mão que eu preciso de uma ajuda. Ajuda eu a internar ele compulsoriamente, que ele fica seis meses, oito meses internado. Para mim, não importa o tempo. Eu quero ver ele sã. Quero ver ele fora disso. Porque, um, eu já perdi. E, dois, eu acho que eu não vou aguentar. Até hoje, eu não consigo superar a falta do outro. E esse está no mesmo caminho. E eu não quero perder ele dessa forma, não. Eu só imploro, eu peço ajuda. Se alguém estiver me assistindo, gente, me ajuda. Porque eu preciso de ajuda.